O Pagode é uma festa e não poderia deixar de estar nesse reencontro. Por isso, Roberto fez questão de deixar a vida ser levada com Zeca Pagodinho. É, rei, mais uma vez eu tô contigo. Isso aí, que eu, mais vezes, se você me convidar, eu venho. Ô, Zeca, sempre vou te dar a você. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero a vida minha feia. Sempre, sempre. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é novo. A gente sabe. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Sou feliz e agradeço. Por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu. Agradecer e ser fiel. Ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que eu tenho eu viro. Com certeza. Que manchinho. Lá vou eu. Claro, claro. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E ao sempre de barrancos. Lá vou eu. Sou feliz e agradeço. Por tudo que Deus me deu. É isso aí. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço. Por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Deixa a vida me levar. Vida leva a eu. Sou feliz e agradeço. Por tudo que Deus me deu. Ficou bonito pra caramba. Vida leva a eu. A gente faz direitinho, né, bicho? O tio, a mãe. Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza. A alegria, a felicidade com certeza. Vai, Xerém. Vamos lá, vamos lá. Vamos pro Xerém. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo. Flores festejando mais um dia que vem vindo. Troca de abalá. Onde a gente pode se deitar no campo Se abalá na relva escutando o canto dos pássaros. Vai, Xerém. Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Ah, lá tu vai gostar disso. Tronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Mais! O que você vem comigo é que isso existe lá No horizonte esperando por nós dois E você vem comigo é que isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar É lá! Um bonito e tranquilo pra gente se amar Vai! Eu conheci a Pantiqueira, o Pedreira E no final a Praça de Xerê Deixa eu ir, vamos lá Você é de mágica. Eu tô abrindo. Caramba! Obrigado, Zeca. Falou, Xerém. Viva o Xerém, gente. Eu vou. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.